O combate ao incêndio que atingiu reservatórios de gasolina e etanol próximo ao Porto de Santos completa uma semana. O governo federal tem ajudado com o envio de produtos químicos e com equipes de fiscalização, segurança e defesa. O ministro da Integração Nacional esteve em Santos nesta quarta-feira e participou da reunião de monitoramento do Gabinete de Integração que reúne a Prefeitura e os governos estadual e federal. Ele garantiu apoio no combate ao fogo. O Ministério da Integração hoje vem aqui a Santos para identificar toda essa articulação tanto com a Prefeitura de Santos quanto com o governo de São Paulo e o governo federal por determinação da própria presidenta da República que nos orientou no sentido de dar o total apoio, continuar com esse apoio aqui com a cidade de Santos e o estado de São Paulo. O incêndio nos tanques de combustíveis da empresa Ultracargo completou uma semana nesta quarta-feira. Atuam no combate às chamas cerca de 140 bombeiros militares com apoio de 59 viaturas, um navio e três caminhões rebocadores que captam a água do mar utilizada no combate às chamas. O incêndio chegou a atingir seis reservatórios do depósito de gasolina e etanol. Agora, as chamas persistem em apenas um dos tanques. A Defesa Civil atua de forma integrada nos trabalhos. As operações de Defesa Civil são desenvolvidas pelos municípios e pelo estado. A eles cabe essa responsabilidade de montar e de conduzir as operações. A secretaria entra como? Entra como retaguarda. Sempre que eles necessitam de um apoio que eles não dispõem, eles fazem o contato e aí a Defesa Civil busca nos meios federais aquilo que é necessário para que aquelas operações planejadas e que estão sendo executadas funcionem. Desde segunda-feira, o acesso de caminhões com destino ao Porto de Santos, na Via Anchieta, está restrito. Apenas caminhões com produtos perecíveis e medicamentos são liberados pela polícia para seguir até o porto. O controle deve ser mantido até sexta-feira. Na terça-feira, um avião da Força Aérea Brasileira levou quatro toneladas e meia de um pó químico seco cedido pela Infraero, uma espécie de espuma usada de forma mais eficiente no combate a incêndios em aviões e aeroportos. No domingo, a FAB já havia transportado um equipamento do Exército que faz o escaneamento infravermelho da atmosfera e é capaz de detectar os gases presentes no ar em um raio de até cinco quilômetros.